Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso, e então creram nas escrituras sagradas e nas palavras dele. João 2, 22 É difícil imaginar que Jesus tenha feito um chicote de cordas e expulsado pessoas do templo. Mas isso aconteceu lá em Jerusalém. Jesus foi lá e viu pessoas trocando dinheiro e vendendo animais. A casa de oração tinha virado uma casa de negócios. A tolerância de Jesus foi zero. Porém, ele aproveitou para falar dele e da verdade sobre a qual a vida cristã está fundamentada, a ressurreição dos mortos. Jesus comparou seu corpo com o templo e disse que ele seria destruído, mas em três dias seria erguido novamente. Ele estava falando da sua crucificação, da sua morte e a ressurreição. Então, quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas escrituras sagradas e nas palavras dele. Graças à ressurreição de Jesus, nós ressuscitaremos. Antes, como Cristo, vamos passar pela morte. Ela é a rainha dos medos e nos atemoriza, pois causa dor, saudade e sentimento de vazio. Quando Jesus morreu, houve trevas de dia por três horas. A morte, sim, é forte, mas ela não tem e nunca terá a última palavra. O Senhor Jesus ressuscitou e com a sua ressurreição ele chicoteou o pecado, chicoteou Satanás, chicoteou a morte. Jesus ressuscitou, apareceu às mulheres, aos discípulos e a mais de 500 pessoas. A ressurreição é o sinal da vitória alcançada por Jesus na cruz. Jesus oferece duas ressurreições. A primeira, quando ele nos converte à fé, para nos dar uma nova vida em Jesus. A segunda ressurreição é a ressurreição final, prometida por Jesus e que nos garantirá a vida perfeita por toda a eternidade. A esperança da ressurreição pode não acabar com as cruéis dores provenientes da morte, mas ela pode, sim, acalmar a nossa alma, porque é Jesus que faz essa promessa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Oremos. Jesus, são doídos os efeitos da morte. Ressuscita-me pela tua palavra a confiar sempre em ti e faz com que eu possa crer que eu também ressuscitarei. Amém.